Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, dia especial, dia do agricultor, dia de comemoração, mas dia de prestar atenção no que anda acontecendo com a agricultura brasileira. Nesse momento, exatamente nesse momento, uma onda de frio está atingindo aí as regiões produtoras pelo Brasil, a gente torce para que os efeitos desse frio sejam minimizados e que os prejuízos não se concretizem. A gente já teve a experiência de uma onda de frio aí nas últimas semanas, mas vamos por enquanto deixar essa questão para depois e vamos falar da comemoração do Dia do Agricultor e mais que isso, do legado do agricultor brasileiro. Aqui com a gente para esse boletim especial, dois convidados ilustres, Cássio Kirchner, diretor de negócio sul da BASF e o Maurício de Bortoli, engenheiro agrônomo, produtor rural, referência aí no plantio, na produção do agronegócio para os produtores não só do Rio Grande do Sul, mas também de todo o Brasil. Senhores, sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem nosso convite nesse dia e eu começo já perguntando, afinal de contas, é um dia para a gente comemorar e por que o agronegócio precisa ser discutido, precisa ser falado. Vamos conversar com você, Cássio, pode ser? Seja bem-vindo. Pode ser. Primeiramente, muito obrigado aí ao Notícias. É muito importante a gente estar falando da agricultura, falando do agricultor, no dia que é do agricultor. Antes de iniciar, queria parabenizar aqui o Maurício de Bortoli, que também é agricultor no seu dia, parabéns, é um grande influenciador na região sul do Brasil e que presta um grande serviço para toda a sociedade e comunidade agrícola do Brasil. E homenagear o agricultor, tudo que a gente fizer pode ser pouco, porque o agricultor é uma das profissões mais nobres que existe dentro da produção de alimentos, alimenta esse mundo. E uma das nossas missões é trazer uma sustentabilidade para o agricultor tão desejada e tão procurada e que a gente possa também mudar um pouco essa imagem para a sociedade. Então, a gente quer trazer dentro da sustentabilidade a longevidade, com isso trazer o legado do agricultor e que ele possa prosperar e dividir isso com as próximas gerações. Isso, para nós, é pedra fundamental para a agricultura, é pedra fundamental para o agricultor, Alexander. Cássio, você estava me contando, antes de a gente entrar no ar, que você é de família de agricultores, você nasceu, viu as coisas acontecerem e entende muito desse dilema que é ser agricultor, que é tão bonito na hora que você vê tudo dando certo, mas tem lá os seus percalços também, que o produtor tem que encarar, levantar a cabeça e seguir em frente. Eu acredito que não existe profissão com mais surpresa do que o do agricultor. É muita alteração imediata, muito rápida, tudo muda em fração de dias. E eu, sim, vim de uma família de agricultor e que sofremos muito com a geada de 1975. Meu pai era cafeicultor e acabou perdendo tudo. Mas eu segui nesse legado da agricultura, porque eu sou apaixonado pela agricultura. Já são 32 anos a serviço aqui no Brasil, em diversas regiões do Brasil, pela agricultura. Então, eu sou um apaixonado pelo agricultor, sou um apaixonado pela agricultura, por tecnologias agrícolas, agora pelo digital. E sempre me esforcei para trazer o melhor, trazer mais informações, trazer novas tecnologias. Me capacitei bastante, tenho mestrado em tecnologia química e sempre pude dividir meus conhecimentos com os agricultores. Então, para mim, é um prazer. Eu digo que eu não trabalho, que eu brinco trabalhando. Então, a satisfação e ver a agricultura e todo esse desenvolvimento nos últimos 30 anos, para mim, é um prazer enorme. E eu espero, pelo menos mais 20 anos, ver aonde é que essa nova geração vai chegar. Muito bom, Cássio. Maurício, e para você, o que é ser agricultor, hein, Maurício? Olá, bom dia, tudo bem? Todo o pessoal do Notícias Agrícolas, obrigado pelo convite nesse dia tão especial do Dia do Agricultor. Obrigado, Cássio, pela presença e pela BASP, que é uma empresa que apoia o agricultor e sempre traz tecnologias, produtos e também serviços à nossa atividade. Ser agricultor, para mim, é uma missão divina. Na verdade, eu nasci com essa vocação. Tanto que meu pai me falou, aos 10 anos de idade, quando eu decidi ser engenheiro agrônomo e seguir os passos da agricultura, ele me falou, meu filho, por que você não estuda e se forma em algo que realmente possa te trazer mais sustentabilidade? A agricultura é uma versão tão difícil. O pai está aqui há tantos anos sofrendo com seca, chubarada, geada, enfim, várias, muitas variáveis climáticas interferem na nossa atividade. E você podia fazer uma formação numa profissão mais segura, retrocesso, um pouco mais de sustentação. Eu falei, não, não adianta. Eu não quero ser da área da saúde, não quero ser da área do direito, eu quero fazer agronomia para ser o teu sucessor, eu quero suceder na tua atividade. Então, um grande legado, como o Cássio falou, é seguir nessa atividade tão importante para a produção de alimentos, impactar na sociedade com essa contribuição que o agricultor faz, e através do trabalho que a gente faz, desenvolvimento de agronomia, consultoria também, e falar de agricultura é muito importante para que a gente consiga mostrar para a sociedade também o papel do agricultor. Nós fomos muito recriminados no passado por talvez não fazer as coisas da maneira mais correta, porque faltava informação, faltava tecnologia, como o Cássio muito bem lembrou. Mas hoje o agro evoluiu, é um agro mais sustentável, um agro mais tecnológico, um agro mais pensado na sociedade, então a gente pode sim continuar contribuindo com a produção de alimentos, sem impactar na sociedade de forma direta, e sim contribuir para o desenvolvimento das gerações e produzir um mundo cada vez mais sustentável, digamos o agro, e cada vez mais pessoas se beneficiar da nossa atividade. Volto aí contigo aí. Ô Maurício, você citou o seu pai na sua fala, eu queria saber quem que te inspirou para ser agricultor, para trabalhar com a agricultura. Foi ele, eu desde que eu era muito criança, assim, quando eu comecei a me movimentar, que ele deixava eu sair de casa para ir para fora com ele, eu embarcava no caminhão, porque meu pai foi um cara que começou na agricultura muito pequeno, e ele fazia a função dele na safra era caminhoneiro, a gente não tinha quase funcionário na fazenda, meu avô não tinha muitas condições de pagar para funcionário, então quem tocava a lavoura era os filhos, então meu pai, junto com os irmãos, faziam várias atividades, meu pai era transportar a soja da lavoura para a cooperativa, a gente não tinha armazém à época, então meu sonho, minha vontade era de fugir da minha mãe, porque eu ia na aula de tarde, então eu queria gasear a aula para ir com meu pai para fora na colheita, entrar no caminhão e passar o dia inteiro esparramando, eu queria ajeitar a carga na caçamba do caminhão, e a viagem da fazenda até a cooperativa, para mim, era a viagem mais alucinante, buraco, subida, reduzir, acelerar, frear, era aquela emoção, e na cooperativa eu tinha a coisa que o guri mais gostava, que era o carrinho do cachorro quente, nunca vou esquecer isso na minha vida, era um pão tipo um pãozinho sovado, com uma linguiçinha no meio, tipo um pancho, e uma desnaguinha de ketchup e mostarda e deu, aquilo para mim marcou a minha infância, então eu comecei com meu pai desde a época de caminhoneiro, desde a época de guri que arrumava carga de soja, e hoje eu trabalho para ele, eu sou funcionário do meu pai já há 15 anos, depois que eu me formei na faculdade eu tive a oportunidade de sair no mercado privado, trabalhei em duas empresas multinacionais, uma do setor de fertilizantes, outra do setor de sementes, para tentar agregar um pouco mais de experiência à minha formação, e eu ganhei o balastão do meu pai após cinco anos e meio fora da empresa da família, e até hoje não soltei mais, então acho que eu estou fazendo o meu papel, contribuindo para o crescimento também da empresa familiar. E como que foi essa transição do caminhoneiro para o produtor rural? Como é que foi plantar a primeira semente? Qual foi a primeira cultura que vocês plantaram? Enfim, como é que começou a história dos de Bortoli? A história é uma história bem longa e bem sistemática, a gente começou aqui na região em 77 produzir trigo, quase não tinha tecnologia para soja na época, estava recém começando no Paraná a soja, a Embrapa soja em Londrina estava desenvolvendo aqui os materiais da região, então a gente plantou dois anos, três anos trigo na região, a gente abriu o campo nativo de Barba de Bort, e começamos a plantar soja em 81, hoje fazem 40 anos que a gente produz soja aqui em Cruz Alto, né, fechou 40 anos de atividade, então a gente começou a desenvolver um solo muito frágil, um solo de baixa matéria orgânica, um solo que tinha uma fertilidade natural bastante reduzida, né, porque a origem geológica o solo aqui é bem pobre, é um solo arenoso, arenagiloso, mas com bastante tecnologia, com plantio direto, com conhecimento e lutando para conseguir superar esses desafios, a gente se manteve, não foi fácil, no começo eu confesso que foi muito difícil, o meu pai sempre lembra que não dava para fazer plano com o dinheiro da lavoura, porque a lavoura nunca dava o que ele sonhava, anos oscilavam, né, em relação a boas colheitas, médias colheitas e péssimas colheitas, porque o clima impactava muito sobre a nossa região, então a gente acabou desenvolvendo estratégias de manejo para tornar o nosso sistema de produção que é frágil, né, num sistema antifrágil, ou seja, a gente começou a desenvolver tecnologias mais sustentáveis para conseguir produzir bem ou com mais estabilidade, mesmo em anos difíceis, porque aqui os longos períodos sem chuva e as secas, elas são cíclicas, né, e elas ocorrem, fazem parte do nosso dia a dia. Bom, daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas tecnologias, que afinal de contas você é uma referência aí da tecnologia no seu estado e referência para o Brasil também, na forma de plantar a soja, na forma de plantar, de fazer a agricultura, mas eu queria voltar para o Cássio, para justamente entender um pouquinho dessa relação, Cássio, entre produção e tecnologia. Você mesmo falou na sua fala anterior que você é um apaixonado por tecnologia, como é que essas duas coisas estão se integrando e o que esperar disso, Cássio? Não, maravilha. O futuro da agricultura, principalmente a agricultura brasileira, é fantástico, né, a gente tem que dizer isso. E antes de falar um pouco da conjunção da agricultura e desse personagem que é o agricultor aqui no Brasil, né, eu queria evidenciar uma característica do agricultor brasileiro, que é a versatilidade, né, no mundo é o único lugar onde se pratica a agricultura em grande escala num clima tropical. Então, nós temos um clima totalmente diferente de outras regiões do mundo, né, então nós temos muito mais a diversidade do ponto de vista técnico. E a gente está num país onde temos instabilidade econômica, temos instabilidade política, né, é toda uma adversidade e que o agricultor brasileiro lida muito bem, né. Nós, eu costumo dizer, nós estamos num país de terceiro mundo, mas a nossa agricultura, ela é de primeiro mundo, ou melhor que a agricultura de primeiro mundo. E isso a gente deve a quem? A esse agricultor, né, a esse personagem que está aqui. E o De Bortoli disse um negócio muito bom, muito legal, que vai totalmente ao contrário dos outros países, né, enquanto aqui as pessoas estão uma inspirando a outra para continuar na agricultura, acredito que o De Bortoli já deve ter filho e ele já está tentando ali motivar o filho dele, mostrar, colocando ele no trator, botando ele, beliscando ele para seguir a profissão, né. A gente já está há quatro gerações em processo de melhoria dentro da agricultura, em processo de melhoria da qualidade de vida do agricultor e continuamos motivando as gerações futuras. Nos outros países desenvolvidos, como a Europa, Estados Unidos, por exemplo, Austrália também, né, a gente está vendo que o agricultor está envelhecendo e ele não está tendo um substituto, né, enquanto que no Brasil a gente está vendo uma motivação muito grande do jovem, né, a se incluir na agricultura. Isso tem a ver muito com a adoção de tecnologia. Então, o agricultor da geração do De Bortoli, né, foi um agricultor que fez uma virada de chave no sentido de adotar tecnologia, de querer buscar novas tecnologias e incorporar isso no sistema dele. Para quê? Para ganhar mais produtividade, obviamente, para ter mais rentabilidade e sustentabilidade financeira para o seu futuro. E a geração nova que está vindo aí tem uma facilidade ainda maior, né. A gente acredita que, como a gente vai rejuvenescer a agricultura, o Brasil tem essa condição, nós seramos o país mais tecnológico do ponto de vista de adotar e desenvolver e capacitar nosso pessoal lá no campo para aceitar a tecnologia, né. Nós vamos ser a agricultura mais tecnológica do mundo, com certeza. Talvez a gente não produza por conta de ciências e tecnologia, nossos investimentos são escassos para isso, mas a gente tem acesso. E a gente tendo acesso, o agricultor brasileiro, ele é extremamente criativo, né, e ele vai conseguir adotar e vai conseguir incrementar, né, a produtividade, né. Os números dizem, né, a nossa produtividade incrementou quase 300%, enquanto nós aumentamos a área e não foi nem 40%. É uma disparidade muito grande. E aonde é que está isso? Adoção de tecnologia, criatividade dos agricultores, né, e versatilidade em viver dentro de uma diversidade muito grande que é o nosso país, né. Então, já tinha um CEO aí do mercado automobilístico, ele sempre, alemão, ele dizia, né, se você quer aprender mesmo a sobreviver, né, vai trabalhar lá no Brasil. E o agricultor brasileiro nasceu no Brasil. Essa origem, ela é fantástica, a nossa capacidade de resistir e do agricultor, né, porque é diversidade de todo lado, igual o De Borto disse, é geada, é seca, é câmbio, é política, é variação de tudo quanto é lado e está vivo, crescendo, né. Então, a gente tem que mostrar para a sociedade o real valor desse personagem, dessa pessoa que faz o Brasil crescer. O Cássio, eu vou só te pedir o favor de, ao falar, tirar um pouquinho do seu microfone que ele está raspando na blusa e acaba dando, isso, tirar um pouquinho da blusa aí, perfeito. Dentro dessa sua fala, a questão da tecnologia e da transformação, o que a gente tem de mais moderno, na sua opinião, aí, à disposição do produtor rural e como é que está sendo essa aceitação, principalmente essa transição entre o antigo e o novo? O produtor está encarando, as novas gerações estão dispostas a assumir essa modernidade da agricultura brasileira? O que você está observando aí, Cássio? Eu vejo que sim, o agricultor brasileiro, ele é um forte adotador de tecnologia, né. E é muito difícil, Alexandre, dizer o que tem de mais inovador, o que tem de melhor. O que eu acredito é que nós temos aí, hoje, todas as áreas químico, digital e biotecnologia, elas vão se unir, elas vão converger. Até esse presente momento, a gente vinha muito separado. Nós tivemos uma onda de químico, depois tivemos uma onda da biotecnologia, agora nós estamos tendo uma onda de digital, né, mas logo ali na frente, o que vai ser mais importante é a união desses três pontos dentro da agricultura, né. A gente uniu o digital, o químico e a biotecnologia. Além de outras tecnologias, como os biológicos, que estão chegando aí, são uma novidade, ainda tem muito para caminhar, mas vai se tornar uma realidade. Mas eu digo que hoje o agricultor, ele está num processo de adoção muito forte do digital, né. Por quê? Ele quer conhecer, de fato, o que ele tem dentro da sua propriedade, né, e são um número, é um número muito grande de informações que ele está conseguindo trabalhar melhor, ele está conseguindo entender melhor a sua propriedade. E a partir do momento em que ele entende, através desse banco de dados, ele transforma em informações, e essas informações alimentam, né, o próximo passo alimenta o desenvolvimento, que ação melhor ele pode tomar, né, para incrementar a sua produção e a sua produtividade. Então, eu acho que no futuro nós vamos ter a convergência das três vertentes de tecnologia, mas hoje ele está aprendendo a lidar com o digital, tem muita coisa a ser peneirada, né, nem tudo que está aí vai ficar, mas ficarão boas coisas, né, O agricultor não vai fazer uma boa agricultura no futuro sem o processo de digitalização da sua propriedade. Boa. Ô Maurício, pegando esse gancho do Cássio, e a gente sabe que você promoveu uma verdadeira transformação aí na sua propriedade, você foi um cara que viu nos detalhes a oportunidade de melhores rendimentos, de maior eficiência na produção. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. Quando você percebeu que precisava mudar o seu patamar de produtividade e como é que você começou esse processo? Legal, excelente pergunta, né, aqui na empresa familiar da qual eu sou fruto do trabalho, eu tenho duas dificuldades, né, a primeira é provar que profissionalmente eu sou capaz, e a segunda é lidar com o lado emocional, porque tem razão familiar. Então, eu digo que o lugar mais difícil para um agrônomo trabalhar é dentro da empresa familiar, porque são dois desafios diários, mas isso aí dá mais vontade ainda para a gente de superar. E, na verdade, a gente vive uma era de dados, né, a gente já vem vivendo essa era há muitos anos, porém agora a gente conseguiu digitalizar os dados, estão muito mais na mão do produtor através das ferramentas tecnológicas. Mas eu consegui provar e quebrar muitos paradigmas na minha empresa familiar através da geração de dados, porque não existe uma maneira de você aprovar uma tecnologia, adotar algum tipo de nova ferramenta sem você ter uma informação coerente. Então, não adianta você ter a opinião, tipo, o Cássio vem aqui e fala, ah, Maurício, você tem que usar tal ferramenta porque lá no Paraná um produtor amigo meu produziu mais. Eu não consigo trazer aqui a minha propriedade familiar e provar isso. Eu tenho que trazer a tecnologia que o Cássio me indica, e também diz, ah, Maurício, usa a tecnologia e testa a ferramenta que eu tenho plena certeza que vai dar certo. Eu aplico ela na minha lavoura, eu consigo, através de métricas dimensionar o quanto ela consegue produzir a mais que a tecnologia antiga e trago esses dados aqui e apresento para a diretoria. E aí sim eu consigo avançar em todos esses detalhes que a gente conseguiu introduzir na propriedade, todas essas ferramentas e tecnologias que eu consegui lentamente colocando, levaram muitos anos, tanto que eu estou há 15 anos na propriedade. Eu entrei aqui em 2005, onde a gente produzia algo em torno de 40, 42 sacas de soja por ano, o recorde era 44 sacas de soja, CQ, e milho a gente produzia 80, 90, 110 sacas, foi o recorde de colheita de milho há 15 anos atrás, com os recursos que se tinha, com as tecnologias disponíveis e com o conhecimento. Através de muito tempo de pesquisa, geração de dados, aplicação de conhecimento, a gente conseguiu evoluir. Portanto, na última safra agora, a gente entregou 73 sacas de soja de média, uma evolução bastante significativa, e de milho a gente entregou na área irrigada 271 sacos de média de milho e 167 sacos não sei o que. Então, foi uma evolução muito grande. Confesso que deu muito trabalho, a gente acabou fazendo muitos ajustes, e a agricultura evoluiu, de certa forma, também para contribuir com esse avanço. Porém, se você não adotar as tecnologias corretas, não tiver conhecimento necessário e não treinar a sua equipe para que ela esteja alinhada com o seu propósito, você não consegue evoluir de maneira tão rápida e vai ficando para trás no conceito sustentável, ou seja, numa produção mais vertical. A gente passou por um período muito longo de avanço na horizontalidade, porque as terras disponíveis eram praticamente muito fartas, era muito fácil expandir na minha região há anos atrás. Hoje não. Hoje as terras são finitas na minha região, quase não tem terra disponível para expandir, e se tem, elas custam muito caro. Então, não resta mais agora para nós a opção de querer crescer de maneira horizontal e sim crescer de maneira vertical. Isso depende só de nós, depende de muita estratégia de manejo, adoção de tecnologia e muito conhecimento aplicado para conseguir se manter na atividade, ter rentabilidade e conseguir crescer. Pois é, eu conheci o Maurício quando ele foi campeão do SESB, dois ou três anos, né, Maurício, que faz isso. E o Maurício teve lá uma produtividade excepcional, não vou me lembrar do número exato, mas acima de 120 sacas aí, no caso da soja. Você já me falou que evoluiu dos 44 para os 73. Tem ou dá para evoluir mais, Maurício? O que, como alcançar, obviamente, a gente sabe que esse trabalho do SESB é todo concentrado numa área, é tudo que tem de mais moderno é aplicado ali e que não dá para dimensionar isso ou abrir isso para uma área comercial na totalidade. Mas algumas experiências é possível. Qual que é o novo patamar aí? Onde você quer chegar com a sua produtividade daqui para frente? Certo. Excelente pergunta, né? Eu quero só lembrar a vocês que a gente nunca para de se desafiar. O desafio do SESB, que não é um concurso, né, eles trocaram de nome, é um desafio, promove a melhoria contínua dos processos das propriedades e desafia outros produtores a tentar produzir mais. Esse ano eu consegui chegar, em 2018, 2019, eu fiquei campeão nacional com 123.9 sacos. E esse ano eu fiquei em segundo lugar no Brasil. Eu pedi com o produtor de São Paulo, do interior de São Paulo, que ele conseguiu 121 sacas, eu consegui 117.6. Mas eu consegui um número muito expressivo. Eu tinha nove áreas, dez áreas que eu colhi no SESB, eu colhi nove. Das nove áreas que eu colhi, todas foram acima de 100 sacas, né? E isso mostra que a gente não constrói mais áreas para o SESB, a gente constrói áreas para nós mesmos, para provar que as tecnologias são viáveis, sim. Tanto que as nove áreas que eu colhi eram seis fazendas diferentes e eram cinco cultivares de SESB, então a gente conseguiu já dominar uma tecnologia que até então era um pouco, talvez, pouco estudada. A gente usa estratégias de manejo muito simples, muito simples. Qualquer produtor rural hoje pode fazer o que eu faço, desde que ele tenha a opção de fazer ao invés do fácil, fazer o certo. A agricultura tem dois caminhos. Ou você busca a facilidade, a comodidade de, talvez, gastar menos tempo, investir menos recursos e se contentar com uma produção mais estável. Ou você busca, talvez, investir mais seu tempo, acessar mais tecnologia e se desafiar a produzir mais. Então, eu tenho escalado esses degraus lentamente, eles são degraus bastante longos, não é fácil aumentar a produtividade, mas a grande contribuição que a gente tem é no aumento da média produtiva. Tanto que a gente tem fazendas do grupo hoje que produzem mais de 90 sacos por hectare de média em áreas superiores a 500 hectares. Então, isso é uma média muito elevada. O grande desafio é ter uma média super alta em uma propriedade onde a gente tem uma área muito extensa de muitos cultivares, porque aqui a gente tem uma empresa de produção de sementes, que é a Sementes Aurora, que é a empresa da família. E essa empresa cultiva 33 materiais diferentes de cinco plataformas tecnológicas. Então, a gente acaba não cultivando só materiais para a minha região. A gente cultiva materiais para toda a região sul do país, até a Mato Grosso do Sul. Então, a gente acaba sendo um produtor de tecnologia, a gente acaba levando a outros produtores a nossa tecnologia através da semente. Então, enquanto um produtor convencional, como o Cássio, talvez produziria três a quatro cultivares para encaixar numa linha marginal ideal do plantio, aqui dentro da nossa empresa a gente acaba diluindo um pouco esse risco, espichando na janela. Então, a nossa média é uma média boa, uma média talvez considerada bem elevada para a região. Aqui na região, esse ano, produziu algo superior a 60 sacos de soja. Se não me engano, no último dado da Imater, foi 65 sacos. A gente está acima da média do município, porém a gente está ainda tentando buscar uma maior estrutura, talvez, dessas cultivares mais longas. Isso leva tempo, a gente tem que fazer muito encaixe de manejo para conseguir aumentar. Mas, em algumas fazendas, sim, que a gente planta mais materiais encaixados na nossa realidade, de grupo de maturidade mais relativa à nossa região, a gente já tem médias super elevadas, até 50% acima da média do município. Legal. É por isso que Maurício de Bortoli é referência na produção de grãos no Brasil. Ô Cássio, o Maurício falou uma frase que eu até anotei aqui, queria repercutir ela com você. deixar de fazer o fácil e fazer o certo. É a saída? Como é que você vê essa colocação do Maurício aí? Ah, eu vejo perfeita. Eu sempre digo que tem uma tríade dentro do negócio, que é a qualidade, o preço e a velocidade. Elas não andam juntas. E tem muito a ver com isso que o Maurício trouxe. Às vezes, aquilo que é fácil não é o melhor, aquilo que é mais barato não é o melhor. Então, o agricultor também, ele é um cara muito inteligente, ele tem percebido isso com certa facilidade. E ele tem feito seus investimentos de maneira mais adequada. Então, ele tem se preocupado muito mais com o valor do que com o preço. Ele se preocupa muito com a sua operação. E quem percebe que certos investimentos valem a pena. E é isso que tem muito a ver com o que o De Borto lhe trouxe. Então, às vezes, eu vejo muito isso. O agricultor é muito preocupado com a operação. E, às vezes, quando chega para ele uma operação fácil, ele acaba caindo nessa armadilha. Infertilizantes, nós vimos, o De Borto é especialista em fertilizantes, mas nós vimos isso. Vamos aplicar lanço, fósforo, por exemplo. Olha só que facilidade. A plantadeira anda muito mais rápida, eu planto muito mais árduo, rapidamente eu termino o meu plantio, mas não é o melhor. É o mais fácil, mas não é o melhor. Então, eu trouxe um exemplo aqui e compactuo fortemente com o Maurício nesse sentido. Obviamente que a gente sempre está atrás de soluções que possam facilitar a vida do agricultor. A gente, na BASF, nós ouvimos muito o agricultor, fazemos muita pesquisa nesse sentido para trazer facilidade, porque a gente sabe que a operação do agricultor é uma coisa complexa. Eu costumo dizer que a agricultura e a preparação para uma guerra não tem muita diferença, não. Movimenta a gente, movimenta a máquina pesada, investe dinheiro, sem saber o que vai acontecer lá na frente. Não conhecemos nossos inimigos ainda, só no momento em que está acontecendo ali na batalha é que você sabe realmente o que você tem que enfrentar, tem muita surpresa. Então, é uma comparação justa, sabe? E, nesse sentido, o agricultor valoriza demais a operação e ele tem que tomar cuidado com isso. Buscar facilidade é um objetivo, mas existem muitas facilidades que, no final do dia, se demonstram como uma armadilha. Então, ele tem que se preocupar com a rentabilidade. Eu costumo dizer que o agricultor tem três coisas na cabeça, às vezes ele não sabe disso, mas ele está atrás disso que é a rentabilidade, que é o lucro, cuidar da sua operação, não dá para fazer uma operação muito difícil e ele quer conveniência. Ele quer conveniência, ele quer ajuda. O De Borto é um influenciador, ele traz muitas soluções para o agricultor, ele faz boas recomendações, ele facilita a vida do agricultor na tomada de decisão. É isso que o agricultor quer, ele precisa de ajuda. Então, tem que tomar cuidado com as armadilhas da facilidade aí, realmente. Legal. E a gente, quando eu digo a gente, eu estou falando da agricultura brasileira, a gente tem um desafio muito grande. Daqui a, sei lá, em 2050, a gente tem que aumentar em 50% a nossa produção de alimentos para poder atender a demanda, poder alimentar o mundo. E dentro dessa proporção, ou dentro desse índice, o Brasil tem uma participação fundamental. Eu queria te ouvir, Cássio, no sentido de estamos prontos para esse desafio? Se nós estivéssemos hoje em 2050, eu diria que não. Mas eu diria que para 2050, nós estaremos preparados, sim. Eu acho que é uma jornada até 2050. É um desafio bastante grande do ponto de vista de sustentabilidade, digo até da própria humanidade. e aí o compromisso do agricultor está engajado em investir, em adotar tecnologia, para esse coletivo de agricultores conseguir alimentar o mundo. Mas eu vejo que tem muita gente correndo atrás disso, em aumentar a produtividade, em trazer novas tecnologias, biotecnologias, melhorar a eficiência e a gestão da agricultura em si, para a gente conseguir produzir esses 50% a mais que você disse de alimentos para sustentar a população em 2050, que deve ser por volta de 10 bilhões de pessoas. Então, é um desafio grande e eu tenho certeza que a humanidade para isso vai estar preparada. Boa. Maurício, eu sei que você está fazendo a sua parte, e o Brasil está preparado para esse desafio? Chegar lá em 2050 como referência aí na produção de alimentos, alimentando o mundo? Eu concordo com o Cássio. Eu acho que hoje ainda a gente não está 100% preparado. Algumas propriedades já estão em transformação, digamos assim, elas estariam já nesse caminho bem construído, porém outras propriedades têm que evoluir bastante. mas eu acredito que um bastante uso de conhecimento e o compartilhamento dessas informações, porque a gente vive nessa área de dados, os dados são muito importantes para serem estudados, depois serem compartilhados, e eu sou uma pessoa que sou totalmente adepto disso, tanto que minha propriedade tem as portas abertas para visitas, a gente recebe muito produtor rural aqui, muitas visitas de grupos, de universidades, de produtores, formadores de opinião, de agrônomos, porque nosso objetivo é replicar, replicar o nosso modelo de negócio, porque a gente acredita que ele está muito alinhado com o que o Cássio falou, com esse compromisso de produzir alimentos para o mundo e para o futuro, e chegar em 2050 realmente produzindo o que a população mundial irá demandar. Só que para isso a gente vai precisar se transformar, se adequar, porque o produtor que não buscar se adequar e não buscar fazer o certo para ter uma sustentabilidade tanto produtiva quanto econômica do seu negócio, ele vai ser automaticamente eliminado do processo, porque é natural, todo o processo evolutivo ele não é o ser mais forte que sobrevive, e sim aquele que se adapta, a gente tem isso na teoria da evolução. Então não adianta o produtor dizer ah, eu sou forte, eu vou vencer, eu vou chegar em 2050 ainda melhor. Não, ele tem que se adaptar às mudanças, às alterações, quebrar paradigmas e adotar novos conceitos. A cultura mudou, ela evoluiu, ela está muito ligada ao uso racional de recursos e tecnologias. então a gente tem que estar muito alinhado que o principal insumo hoje na agricultura não vão ser máquinas, não vão ser plataformas digitais, não vão ser agroquímicos, e sim vai ser o conhecimento. O conhecimento, ele é tão importante hoje para a nossa evolução, porque ele sim que vai fazer o ajuste fino entre tecnologias, recursos disponíveis e acesso, talvez, a novas ferramentas que o Cássio pode estar nos trazendo no futuro. Eu sei que o pipeline da Basque é gigante, é uma empresa que está em constante pesquisa e evolução para trazer soluções tecnológicas que nos ajudem na redução de custos e no aumento da produtividade, porém o conhecimento é a ferramenta fundamental. Então o Cássio, o Maurício, a gente tem um compromisso muito grande com ser muito sério e ético no nosso negócio, de compartilhar esse conhecimento de maneira muito objetiva e simples, para que a gente consiga botar na base e essa base levar ao produtor, através de consultoria, informação, e essa a gente conseguir impactar tanto no setor primário, no setor produtivo, quanto na sociedade, essa verdadeira evolução, essa onda que a gente vive hoje no agro. Boa, Maurício. Senhores, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, é um papo muito legal e importante para quem está ouvindo para pegar realmente, traduzir realmente o que está sendo falado nessa nossa conversa e colocar como meta, meta aí de futuro, meta aí para a produção de alimentos no Brasil. Eu queria encerrar esse nosso bate-papo com uma pergunta em comum para os dois. Qual é o seu legado na agricultura, o legado da BASC, o seu legado pessoal, Cássio, e da mesma forma para você, Maurício, qual que é o seu legado na agricultura brasileira? Vamos começar com Cássio, pode ser, Cássio? Pode, pode ser sim. Bom, o legado da BASF, ele é claro, a BASF é uma empresa de 150 anos e ela quer trazer longevidade para o agricultor. O agricultor, se a gente precisa alimentar 10 bilhões de pessoas, como a gente estava falando agora há pouco, é a galinha dos ovos de ouro. Se nós matarmos a galinha dos ovos de ouro, como é que nós vamos alimentar esses 10 bilhões lá no futuro? Então, nós precisamos retroalimentar cada dia mais o agricultor. Nós precisamos trazer inovações para ele e é para isso que as empresas e a BASF se dispõem a trabalhar ao lado do agricultor, junto do agricultor, ser parceiro do agricultor, investindo bastante dinheiro, nós investimos quase 1 bilhão de euros em pesquisa e desenvolvimento, como o Maurício disse, para quê? Para facilitar a vida do agricultor, para produzir mais e conseguir no futuro alimentar essa população. Então, esse é o legado da BASF, que vai ser construído junto com o legado do agricultor, que é o propósito do agricultor. O meu legado, fundamentalmente, é muito parecido. Eu quero trazer conhecimento para as pessoas, trazer conhecimento, motivar os jovens a ingressarem na agricultura, uma agricultura no Brasil que é muito moderna, que é desafiadora e que adota muita tecnologia. Então, esse é o meu legado, é de construir mais jovens para estarem preparados para conseguir fazer toda essa difusão de tecnologia, desenvolvimento e de conhecimento, como o Maurício fala, porque eu concordo 100% com ele. Sem conhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. E uma das coisas que a gente precisa fazer é nivelar esse conhecimento. O bom é que o nosso agricultor brasileiro está de parabéns, está de parabéns mesmo. Ele está muito aberto às inovações e a gente está muito disposto a trazer inovações para esse crescimento juntos e estabelecer um legado em comum com o agricultor. Boa, Cássio. Maurício, e você? Seu legado para a agricultura, Maurício? Eu quero, antes de mais nada, de informar qual que é o legado que eu vou deixar para o futuro, é dizer que hoje, no Dia do Agricultor, eu quero parabenizar todos vocês, porque vocês todos são realmente campeões. Todo produtor rural que está assistindo essa apresentação, esse noticiário ou que vai assistir no futuro, deve lembrar sim que vocês são campeões, porque produzir alimentos em um país com tanta dificuldade, com tanta desigualdade e com tanta diferença em termos de regiões, é sim ser campeão. Toda a agricultura do mundo é muito galgada em ajustes e ajuda, talvez de governo, de clima, enfim, e são muito mais favoráveis talvez que nós. Mas aqui no Brasil, sim, a gente é formador de opinião e nós somos muito, muito campeões. O grande legado que eu quero deixar para o futuro é um legado de exemplo, ou seja, eu quero dar o exemplo, quero encantar pessoas, encantar o meu filho para ele seguir meu trabalho, quero mostrar para ele que através do exemplo ele pode sim se desenvolver na atividade para não ser meu herdeiro. Ninguém tem herdeiro, a gente tem a sucessor e eu quero que ele faça a sucessão do meu trabalho, ele consiga promover com o seu conhecimento e o seu auxílio a esse benefício que a gente faz à sociedade, que é essa função muito importante de produzir alimentos, de levar tecnologia e de encantar pessoas, porque a atividade agrícola ela é encantadora. Esse dia eu tive um exemplo muito claro e me emocionei. Eu dei uma palestra para uma turma de agronomia de uma universidade aqui da região, onde eu faço um trabalho filantrópico de passar conhecimento para os cursos de base e um aluno da informática assistiu a minha palestra. Nada a ver com a atividade dele, ele era aluno da informática. Ele desistiu do curso de informática no quinto semestre e se inscreveu em agronomia porque ele ficou tão encantado com a nossa atividade que ele viu que ele estava talvez numa profissão que não era que ele queria e que ele queria ser realmente um engenheiro agrônomo. Eu me senti tão honrado e feliz e até vou ajudar ele a se encontrar nessa nova profissão porque realmente ele acabou ficando encantado com o que a gente faz. Então, isso me deixa muito feliz, como eu falei anteriormente e com plena certeza que pessoas como ele vão acabar promovendo com o seu trabalho esse auxílio. Então, a nossa função hoje é realmente sim dar exemplo, fazer o certo, usar muita ética e muito conhecimento para que nosso futuro do país seja cada vez mais brilhante e possamos viver numa sociedade mais igualitária. Está bem? Muito bom. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês e através desse nosso bate-papo aqui a gente quer homenagear a todos os produtores do Brasil nesse Dia do Agricultor. Nosso respeito, nossa reverência, nossa admiração para todos que, apesar de todas as adversidades, estão lá dia a dia no campo, estão lá fazendo o seu trabalho e cumprindo a sua missão que é de dar mais facilidade para as pessoas, não só em termos de alimentação, mas produção de energia, como foi o Maurício que citou, produção de fibras, enfim, é todo um complexo que faz o dia a dia das pessoas ser melhor, ser mais positivo e produtivo. Senhores, foi uma honra tê-los aqui com a gente e muito obrigado e voltem sempre, está certo? Valeu, grande abraço. Obrigado. Valeu, parabéns para nós todos. Isso aí. Parabéns para o agricultor. Isso aí. Muito bom. Está aí, então, o legado nos motiva. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência aqui com a gente. Na sequência, tem mais entrevista legal, tem mais números importantes para você entender a agropecuária brasileira, a produção no Brasil, essa produção que é crescente, é pujante, tem seus desafios, é verdade, mas que a gente consegue aí ter grande orgulho de contar as histórias do Brasil, principalmente desse Brasil que produz alimentos. A gente vai ficando por aqui, na sequência tem mais informação, continue aí com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. e até... e até... E para assistir...